Eita novinha tarada que gosta da putaria Já é quase meia noite, chega pra minha suíte Já liguei na portaria, deixei tudo liberando Chega, chega, chega rapariga Vem fazer gostoso, vem sentar na minha pica Chega, chega, já tô te esperando É sequençado, pirocado, é sequençado Toma, toma Chega, chega, chega rapariga Vem fazer gostoso, vem sentar na minha pica Chega, chega, já tô te esperando É sequençado, pirocado, é sequençado Toma, toma Vou passar o galeguinho do Fiat, treme, treme papai Eita novinha tarada que gosta da putaria Já tá me ligando aqui, me chamando pra sair Já é quase meia noite, chega pra minha suíte Já liguei na portaria, deixei tudo liberando Eita novinha tarada que gosta da putaria Já tá me ligando aqui, me chamando pra sair Já é quase meia noite, chega pra minha suíte Já liguei na portaria, deixei tudo liberando Chega, chega, chega rapariga Vem fazer gostoso, vem sentar na minha pica Chega, chega, já tô te esperando É sequençado, pirocado, é sequençado Toma, toma Chega, chega, chega rapariga Vem fazer gostoso, vem sentar na minha pica Chega, 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 já tô te esperando É sequençado, empirocado, é sequençado Toma, toma 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 Vem fazer gostoso, classe É coisa nova, é coisa nova Pra bater o seu baridão, papai Toma 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 Obrigado.